Aplausos 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 Leirinha, despreza boa Aplausos 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 Eu preciso falar com você O que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu não sei como eu vou te dizer isso Mas eu vou dizer mais rápido Pra doer menos A gente precisa dar um tempo Tempo? Tempo do que? Nem namorado a gente era Exatamente Eu não quero mais te ver Tu não gosta mais de mim Tu não gosta mais de mim, é isso? Eu gosto É claro que eu gosto E eu gosto até demais Esse é o problema Quando eu estou com você Eu esqueço de tudo Eu esqueço do mundo E principalmente do concurso Vem cá Vem cá Vou conversar isso Te lembra quando a gente se separou? Deu ruim Isso é um sinal Que a gente tem que ficar juntos Não tem outra escolha Foi aquele vagabundo Eu sei que foi ele É sempre ele que se meter na nossa vida E tu não tá nem aí Tu deixa Deixa eu adivinhar o que foi dessa vez Foi ele e a mãe dele que mandaram tu vir aqui pra terminar comigo Não Eles não mandaram fazer nada Mandaram sim Eu sei que foi eles Vou lá agora que é pra respeito Sou eu que não quero mais Você é tu que não quer mais? Por que tu não me fala isso logo? Por que tu fica me enrolando? Falando que é por causa do concurso Falando que é por causa de fulano de tal Falando que é por causa de fulano de tal Para de me enganar, gente A verdade é que eu não quero Eu não posso E eu não vou mais te ver Isso é um adeus Não acredita